Os proprietários de veículo com placas final zero têm até terça-feira da semana que vem, dia 20, para quitar o IPVA com desconto de 3%. O benefício será concedido para os pagamentos realizados em cota única. Para emitir a guia de recolhimento, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda, a Cefaz. A partir do dia 21 de junho, o recolhimento deverá ser integral em cota única ou parcelado. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento podem dividi-lo em até três vezes. A primeira parcela deve ser paga dentro do mês de vencimento. Nesses casos, o valor por parcela não pode ser inferior a R$ 256,54. De acordo com a Cefaz, os pagamentos efetuados após o dia 30 deste mês serão acrescidos de juros e multas conforme a correção monetária.